O que tem no banheiro? 5, tem que ser quebra 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, tá lá embaixo 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3 Hoje, leg day O dia mais amado O dia que as meninas se identificam O dia que as meninas chegam ao Dona Val O Dona Val é minha mãe Onde foi o aniversário da Dona Val? 68 anos Dei uma máquina de lavar pra ela, top Nossa, é caro, hein, véi? Lave-seca? Não, ela não queria lave-seca Ela mora em casa, então o quintal dela colocou 5 minutos e secou E puxa muita energia Eu ofereci, mas ela quis uma normal Mas é caro, hein? Pegou uma da Electrolux Que bom Mãe é ligeira, né? Ah, não sei o que, eu não manjo muito, a mãe é só daqui Já tá o valor lá Ai, mas essa daqui, filho Qual que é a diferença? Ah, 12 quilos, e essa? 11? Porra, 1 quilo? E ela não tem 1 quilo de roupa Pra lavar mais, tá ligado? Não é tudo bem Minha mãe merece Gente, leg press hoje com nada mais, nada menos Sou Jess Faz tempo que você não vem aqui, né? Eu tive certeza que eu ia passar Não, eu sei, é só fazer um drama e um charme, né? Leg dayzão, hoje a ênfase é Leg day completo ou ênfase em quadro? Énfase em quadro, só que eu quero sempre Em todos, todos, todos Eu quero sempre começar os exercícios com uma técnica que chama dead stop Ah, sei, sei Normalmente é a técnica que eu nunca consigo completar nem a primeira série Não, claro que você consegue Então a ideia hoje, por exemplo, eu não vou sobrecarregar a carga Tá Tá, mas também não vai ser fofo Porque as pessoas acham que colocar menos carga é fofo, né? Ah, pro caramba, né? Não existe um universo onde fofo e Carlão existam na mesma frase, entendeu? Eu sempre teve um menino uma vez, todo vídeo, na época da Max Todo vídeo, que eu puxava, fofo, fofo Um dia eu falei, mano, vou fazer o seguinte Deu o endereço CT, tô esperando aqui pra um leg day Ah, o moleque me bloqueou Sério? É, eu falei, ah, já que é fofo, vem fazer, né, velho? Nome de Jesus Cristo Verdade, engraçado, né? Todos eles correm Vambora? Bora Então nós vamos começar sempre com 5 deadstops Depois a gente faz as dinâmicas 10, tá bom? Então você vai começar lá O famoso ponto zero do sardinha Deus abençoe Deadstops, sempre você vai partir do ponto inicial Que é o ponto zero Onde você não tem força Automaticamente você vai ficar numa exometria Uma exometria bem básica, assim, né? Com peso corporal nesse caso aqui Que é a cadeirinha Enquanto eu falo, ela já está morrendo Então eu vou falar o número 1 Ela vai sair e voltar E ficar lá no ponto zero 2 Esse é o deadstops De uma forma bem resumida 5 Lá embaixo 3, 2, 1 Faz 10 normal agora 1 Com a mesma amplitude 2 3 4 5 Vambora, 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 vambora 6 Lá embaixo 7 8 9 É melhor E Tá bom Fácil demais Vamos aumentar a carga Não precisa não Claro que precisa Isso aqui foi aquecimento Como você está, Jess? De boa? Pai de Cristo Enquanto eu falo, ela fica no ponto zero Não dá nada Enquanto eu falo, ela fica no ponto zero Não dá nada Tá lá descansando Tá lá descansando de porra Tá lá descansando de porra De frente do navio 1, 2, 6, 0 1, 2, 6, 0 1, 2, 6, 0 1, 2, 6, 0 1, 2, 6, 0 E aí a ideia Nós fazemos 3, 4 exercícios Todos terem deadstock Tá Vai dar certo? Não sei Não sei Mas então aí Vamos lá Estou com você Embaixo, embaixo, embaixo Ok, esperou 1 aqui A cidade é essa aí Para Espera falar 1 Ela não contou 2 3 4 5 Subiu Desceu 3, 2, 1 Pode 10 1 Bora 2 3 Vamos 4 Vamos Vamos Começou agora 5 6 Bora 7 Fácil, fácil Mais 3 Vamos Vamos brigar comigo Out Bora Vai, vai, vai Não desiste agora 2 Só melhor Foi 3 Boa Não senti nada Que suave Não senti nada Ah, um pouco de dor no braço Da remada que você fez aqui Para levantar Não, um bracinho só na remada Está bem? Está suave? Está bem A pessoa que faz um negócio desse Ainda cai agachada Não é moleque? A perda boa demais Pessoal, dessa variação aqui 3 séries são suficientes Ok? 5 deadstop Mais 10 dinâmicas normais É isso aí Talvez vem depois Como vocês se sentiram Depois dessa série Porque meu deadstop É muito pesado É bem pesado mesmo Segundo exercício Cadeira extensora Tá? O mesmo método Nós vamos usar aqui 5 deadstops Aqui ela não vai ter que ficar em isometria Porque ela está simplesmente Paradinha Não está fazendo nenhuma conversão Conversão Não está fazendo nenhuma contração Aqui Só está parada Tá? Toda vez que você for fazer Ponta do pé para cima Porque você tira um pouco também Da sobrecarga do joelho Tá Um monte para mim Tem dor nos joelhos, né? Exatamente Tá bom 1 Subiu, controlou Perfeito 2 Não, só 2 Existe Existe Existe, mas não hoje Existe, mas não hoje 3 Subiu, parou 4 5 Explode 10 1 Vamos embora 2 3 4 5 6 7 7 8 9 9 Deu Deu Nossa Au O que? Caraca O pernil já está queimando Fácil? É, deu para fazer Sim, chorar muito Sim, na praça nós vamos aumentar a carga Porque eu achei que ficou fácil Principalmente as dead stops Você tira muito fácil É, era para tirar É, ficou mais dificuldade, né? Dead stops não é só uma coisa que Ah, variei e fiz Não Tá Um grauzinho Acho que as coisas podem fazer isso Entendeu? Ai, eu... Ai, eu... Já era? Graças a Deus Tudo bom Que bem, graças a Deus É, isso 2 2 3 3 2 1 1 2 Vambora 3 4 Vambora Volta 7 8 9 Mais uma Deu Agora sim, Jéssica de Souza Agora sim, Jéssica de Souza Ah, vai Quem mandou falar meu sobrenome todo pra você, né? Fala um lá, né? Carlos Eduardes Ih, deu ruim Bora pro próximo? Meu Deus Vem, bora pro próximo? Uhum Vamos Fácil Ai Como pode, né? Podendo Não, um exercício assim, acabar com você Ah, mas daí É porque sai da sua zona de conforto, né? Sai daquele habitual Daquela coisa que você faz assim Ah, eu já sei mais do mesmo Eu já sei que eu vou fazer leg, cadeira, rack, extensora e passada Ponto É isso aí, qual que é o prazo? Nós vamos pro leg Basicamente Fui uma joia ali, ó Basicamente a gente usa quase os mesmos exercícios A gente só muda as variações Hoje no caso eu não vou mudar, vou colocar uma variação pra todas É ou não é? É isso aí Certeza? Certeza Por quê? É romântica Romântica aí, vai Romântico Toda vez que você vê Poxa, eu vim numa delão Meu Deus do céu Toda vez que você vê o romântico, você manda aqui, ó Sobre isso Como você tá, Rafinha? Bem, você Firme e forte? Preparada? Muito Ó, próximo eu quero um leg de vocês Mano, sim Vamos Verdade Dá pra socar carga Tem drops É, já vi, ó Leg, mas eu não quero isso, eu quero isso, eu quero aquilo, então Drop é sacanagem Drop é sacanagem A gente pode fazer um treino só de dead stop Ou de rest and pause Rest and pause, dá Quem entrega mais leg press Carga, né? Haja joelho, hein Joia Nossa Prepara joelho Tragédia na academia Ironberg Uma das academias mais famosas de São Caetano É isso Tchau, Romano Tchau Terceiro exercício Leg press 45 graus Como eu faço dead stop aqui? Ajustando a trava de apoio Como eu ajusto a trava de apoio? Desde que suas pernas formem um ângulo de 45 graus, perdão, de 90 graus E principalmente, ao executar o exercício Sua bunda, sua pélvica não descolhe do apoio, tá? Descolou, tá compensando com a lombar Compensou com a lombar, tá fazendo errado E, outra coisa extremamente importante é O joelho não nasceu pra fazer rotação Então, toma cuidado na hora que Vocês forem fazer a produção de força Fase concêntrica E o joelho não rotacionar pra dentro Quando for esticar, já sabe, né? Não é uma lei Mas, não estender totalmente o joelho, tá? Sobe sendo flexionado dessa Beleza? Ponto baixo Ponto zero Eu posso soltar no ponto Na trava? Aí assim, tipo descansar? Não, não, a gente vai fazer o dead stop aqui, né? Certo Aqui eu solto ou manteio contraído? Se você for manter contraído, você não vai descansar total Então, do jeito que tá aí pra mim, é o necessário, ok? Aí você usaria a isometria, seria outra variação Tá, tá Um Volta Perfeito Dois Onde eu vejo o controle? Quando não fica tá, 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 entendeu? Três, ó Sobe na hora que eu volto, ó Você viu, bateu, ficou Isso é o controle Tem gente que solta, fica tá, 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 tá Ó, sobe só uma só, tá? Não tá mais sobe, só me solta Solta Isso não é controle Você soltou o peso, você perdeu uma fase Ah, entendi Entendi Então, a concêntrica, faz a força Aí a excêntrica, você domina Quatro Mais uma Cinco Perfeito Explode dez É Um Bonitíssimo, barulho Dois Oh, ok, tá Três Quatro Bora Cinco Seis Sete Oito Duas Nove Mais uma Dez Ai, que chique Camisa social da Dark Que leve Desculpa aí, né Ai, que lindinha de camisa social da Dark Como tá a minha filha, a minha princesa mais linda do que eu A coluna? Oh, foi mal, acorda pra um momento Tô melhor que a coluna Que saudade de tu? Eu estava com muito saudade de você Eu estava morrendo de saudade de você Senhoras e senhores de volta Renascendo das cinzas Ó o lookinho de hoje Voltando do plantio, descendo da lua e voltando de Marte Que isso, hein, moleque? Mas eu tô treinando e tal, você tá no foco Não, eu sei, eu acompanho Você me viu dançando ontem? Vi e ó Já tem um desafio, tá? Próximo vídeo eu vou fazer uma aula de balé com a Alice Ó, o balé, o balé eu não tenho certeza do que eu vou fazer Mas eu tô dançando jazz e danças urbanas O jazz é tipo uns negócios assim, ó Lá vem No jazz tem mais personalidade, né? Eu tô dançando, mas que é assim, ó Você vem aqui, você joga, você vai se... Mas você pode fazer, vou falar Cara, meu tio é pai de santo Quando eu ia lá no terreiro tinha uns negócios meio assim Tinha? De uns baratos assim, mais ou menos isso aí Mas brincadeiras à parte, lembra um pouco de dança de salão É, dança de salão tem aquele negócio que é assim e tal, bababá Ah, moleque, vai Ah, não sei, o street tem muito isso Street e as outras urbanas Eu tô fazendo isso Esses negócinhos assim, não tô ligado? É, é, tava assim ontem, ó Ó Mãe manja Parece que tá querendo se coçar, né? E não tá vindo Mais uma? Bora lá Prepara Um Você vai lá fazer o antigo comigo? Um, dois, três, vou Dois, meu Deus Ó, onde eu me vi Três Mas eu quero ir pra filmar Hã? Quero ir pra filmar Não, vamos, vou levar o Caio Quatro Bora Cinco Desceu? Um Dois Ó Três Quatro Cinco Seis Sete Nove Oito Nove E Deu Tá bom Show de bola Ai, minha pressão Meu Deus Ai, minha pressão Tio Essas técnicas Às vezes algumas pessoas usam, por exemplo, na... Tá bem, Joia? Tô bem, a pressão caiu Tá suave? Tô bem, pede Cristo É com luz ou sem luz Você tá aí dentro, Zera? Deixa eu te falar Normalmente essas técnicas as pessoas costumam usar Na última série, blá 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 Usar numa demanda de um treino volumoso intenso Algumas pessoas não gostam, outras fazem cada um cada um É uma coisa que você adaptaria na sua rotina? Sim Com certeza E por quê? Porque Às vezes quando eu treino sozinha Normalmente Eu tenho a péssima mania de literalmente não ir até minha falha Por quê? Eu coloco aquela carga que eu sei que eu sempre vou alcançar Doze repetições, quinze repetições Mas de fato eu nunca me desafio mesmo Entende? Talvez Você não precisa colocar essa técnica todos os dias Em todos os exercícios Em todos os seus treinos de perna Mas pra você se desafiar Descobrir os seus limites Sair de fato da sua zona de conforto É muito interessante colocar técnicas como essa no seu treino Justamente por isso que eu agregaria Por isso que eu trago você aqui pro canal Cara, é fácil trabalhar com você Entendeu? Eu posso deixar o vídeo rolando aqui e está lento Sempre uma honra da tona você aqui com a gente De verdade Já sabe que aqui o espaço é seu Muito obrigada E também fica o desafio aí De eu ir fazer uma aula de circo Ó Então Convidaram o Carlão A lista aqui de prova Convidaram o Carlão Mas eu pensei que entendeu ali Pra fazer uma aula de circo Tecido acrobático Cara, uma de dança e uma de circo Ai, é muito legal Será que eu ainda tenho vídeo meu fazendo? Eu fazia E eu era boa, eu juro É muito bom Não, eu não duvido Mano, assim, eu sou extremamente Descoordenado pra algumas coisas É verdade Só precisa ter força E é o que você tem sobra Bora É, só precisa ter Ó, ó, calma Tô calma Aqui é no trapézio, ó Olha Que eu sabia fazer os negocinhos, ó Gente Lá tem trapézio, lírio e tecido Você não tá com a expectativa de eu fazer isso aí, né? Ele consegue Ele consegue Ele consegue Hã? Estamos? Então, ó, quem sabe o Carlão no circo tecido acrobático Vai dar certo Vamos ver Não, eu tô vendo até a capa do negócio Eu enrolar Ele tá muito bom Me enforcando assim, tá ligado? Então, fechou Nós vamos Fechou Quais são os dias? Tem 12 dias Todos os dias Olha isso Você não pode nem dar desculpa de Ai, minha agenda tá cheia Pior que tá Mas você sabe que eu faço 42, mês que vem, né? Uhul Tá jovem ainda Mano, calma Eu sempre me confundo Porque minha mãe faz dia 3 Você é dia 2 ou dia 4? 2 Dia 2? Então o Michel que é dia 4 Olha isso, olha o 3, gente, né? Meu Deus Pessoas importantes da sua vida Eu vou Eu topo muito Eu gosto muito de fazer essas coisas Por isso que não dá pra juntar jovens Jovens é tudo empolgado Vamos lá, mano Bora, marca, vamos Agora o Carlão Vai lá se me engança E vamos marcar de verdade, ó Bora Semana que vem? Semana que vem, então Tá bom, você me passa o dia e o horário que eu programo na agenda Que delícia Aí a gente vai bonitinho lá fazer Uhum Fechou Vamos, claro Não, eu vou Não, ele vai ter que ir agora Mas eu tô muito feliz Mas eu tô muito feliz Então de prova, ó Eu acho que vai ser um bom entretenimento pra televisão brasileira ver o Carlão se pendurando no tecido Óbvio que vai ser, mano Ah, e tem que de legging, tá? Já avisando Ó, só toma cuidado Só toma cuidado Pra você não quebrar o larinho de novo, né? Que a última vez foi meio... Acidental Não, eu vou de moletom Ah, essa calça aqui não serve? Pode Pode Só tem que queimar esse colado Pra você não ser roubada no tecido Isso aí, gente Leg day hoje com o Jazz Mas tipo, legging com bermuda assim por cima Pode Porque no Jazz é isso que fazem Os meninos lá dançam de legging Colado, é aqui que eu vou falar no baieta, mano Baieta é meio quebrado Tipo, se for um tutu nele Acho que vai ficar lindo Vai ficar muito bonito Acho que vai realçar a beleza dele Tem um filme do The Rock? Que é o... Ele é a Operação Babá, não é? É um que ele é fortão É isso aí É isso aí É o Vin Diesel Tem um que ele é babá Não é o Vin Diesel Não, é outro É com o cara que faz o... É The Rock o nome dele? Não, The Rock eu conheço Não é? Helena Johnson Segundo mestre É isso É longa história É isso Vamos, vamos Tá marcado, vambora E é nóis, tá bom? Tamo junto E agora a Liz Macedo na sal Ai meu Deus do céu Já começou até a sofrer